E aí pessoal, aqui é Felipe Zambrano Eu estou aqui patrocinado pela marca Total Herramentas É uma marca importada de ferramentas Tem todo tipo de ferramentas Tem óculos de segurança aqui que eles mandaram pra gente Vamos ver se é bom Parece aqui que tem um ajuste de 4 posições aqui Para 4 tamanhos de profundidade Então eu vou ajustar Pelo preço já compensa Então pelo preço É um produto aí na faixa de 11,50 E pelo ajuste que tem aqui Ficou firme Já supera o que tem no mercado brasileiro aqui por 11,50 Aqui a Total mandou pra gente um nível a laser Esse nível a laser Ele funciona em ambiente interno Ele projeta aquela cruz na vertical horizontal Mas nesse ambiente ensolarado Ele é fraco Então para poder você enxergar com a luz do sol Esse laser é fraco Mas para outros ambientes O preço deles é sensacional E funciona muito bem Então os sensores deles são rápidos Para ajustar quando está fora do nível Então Muito fácil de usar também E ele usa 3 pilhas a A Você não depende de baterias diferentonas A gente vai mostrar para vocês Como é o produto Como é a caixa do produto Tá bom? Então para ambiente interno Está ok Para eu demonstrar aqui Um ambiente ensolarado Eu recomendo um laser mais forte E aí a marca Lotus Mandou para a gente uma serra também A Lotus mandou para a gente uma serra de porcelanato É uma serra turbo Esse disco já está plugado aqui Aí eu identifiquei uma dificuldade Que é para você centralizar o disco Já que ele tem uma folga Só que depois eu prestei atenção Que junto com o disco Ele vem um anel aqui Para corrigir essa folga Então a gente vai tirar o disco A gente vai colocar esse anel E vai ver se ele fica realmente justinho Então eu vou mostrar o disco mais de perto para vocês É um disco bonito Então ele deve dar um acabamento muito fino Aqui para porcelanato Para quem faz porcelanataria Deve ser um custo-benefício ótimo E agora a gente vai trocar esse disco Vai colocar esse anelzinho que vem junto Não é todo disco que vem isso junto E a gente agradece a Sodimac Pelo desconto de 50% pelo CNPJ Na compra aqui Do nível de 1,20m E ajuda muito O nível de 1,20m Você já coloca no vão da janela Você já vê se tem ou não Espaço do reboco Vai tirar um centímetro daqui E eu vou usar o disco da Lotus Embora é para porcelanato Mas a gente vai ter um resultado Muito mais fino Na cerâmica E mais rápido também Então eu vou mostrar para vocês agora A folga que tem no miolo do disco Eu estou com uma Bosch GDC Olha só Essa folga é muito comum em discos para metal Bom Aí o fabricante na mesma embalagem Ele manda esse anel de correção aqui Então esse anel Corrigiu exatamente a diferença da folga Então um ponto para esse fabricante aqui O segundo ponto é o preço Esse disco tem para vender no Depósito Soares Na cidade de Ilhabela Então a gente agradece o pessoal do Depósito Soares Tá bom Eu gosto mais quando o disco não vem com esse anel de correção Mas o importante é que veio E aí ele fica centralizado e firme ao mesmo tempo Para você que vai ficar trocando de disco muitas vezes De metal para cerâmica O ideal é ter duas máquinas Tá Duas máquinas Ou um disco que não tem o anel de correção Para você nunca perder esse disquinho aí O importante é a qualidade do corte E a gente vai testar agora Se esse disco turbo diamantado Faz um corte preciso e fino Tá Então eu vou cortar só esse bloco de cima Deixa eu ver se o vídeo continua Vai ajudar Vai ajudar